Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de webinar promovido pelo Proquale, centro colaborador para a qualidade do cuidado e segurança do paciente, da Fundação Oswaldo Cruz. O tema do nosso webinar do mês de maio é resistência microbiana, estratégias para o uso racional de antimicrobianos. Nossa palestrante convidada é Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal, médica com doutorado em medicina tropical, é a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, órgão ligado à EBSER. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, compartilhando desse seu imenso conhecimento sobre essa matéria e num momento tão conturbado, mas você está aqui conosco. muito obrigada por essa tarde aqui, que eu tenho certeza que será muito especial para todos nós. Boa tarde a todos, boa tarde Maria de Lourdes, doutora Maria de Lourdes, doutor Vitor Grabois e toda a equipe técnica que aqui está, Laís. Eu quero agradecer e dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, apesar de todo esse momento que nós estamos vivenciando, mas que nós conseguimos, vocês conseguiram, estão de parabéns, agradeço toda a atenção que me foi dispensada e acredito que vai ser muito proveitosa a nossa tarde com a discussão de tema tão relevante. Agradeço também a presença do público, quem estiver nos assistindo nesse momento. Bom, vamos dar início ao nosso tema de hoje, resistência microbiana, estratégias para o uso racional de antimicrobianos. Nós, sem sombra de dúvidas, que nós sabemos que o advento, a descoberta dos antimicrobianos, eles representaram um papel fundamental na história da medicina. Uma vez que na era pré-antibiótica, infecções como pneumonia, por pneumococco, levavam a taxas de letalidade em torno de 40%. As infecções da corrente sanguínea por estaflococos áureos podiam chegar a uma letalidade de 80%. Pacientes com endocardite infecciosa bacteriana chegavam a quase 100% à mortalidade. E, sem sombra de dúvidas, que na Segunda Guerra Mundial, o impacto do advento da penicilina poupou uma série de complicações e de amputações, uma vez que na era pré-antibiótica, cerca de 70% das amputações dos militares em guerra tinham seus membros amputados por infecções a partir de ferimentos de guerra. Então, não à toa que foi publicado um agradecimento à penicilina naquela época da Segunda Guerra Mundial, em 1940, mas nessa publicação em Washington já existia uma advertência em relação a olha, já existem algumas cepas de bactérias resistentes à penicilina. O que é que nós observamos em seguida? Eu sempre gosto de abordar esse estudo da Dinamarca, que é um estudo em que se mostra que na década de 60, ou seja, cerca de uma década, duas décadas depois do uso da penicilina e da introdução de derivados de penicilina, os estaflococcus aureus, inicialmente sensíveis a estes antimicrobianos, eles já começavam a expressar mecanismos de resistência à penicilina e aos seus derivados, a oxacilina, a macrolídeos. Então, nós observamos que entre 1965 e o final da década de 70, então, essa resistência já começa a ter uma expressão importante com mais de 40%, chegando a 50% para os macrolídeos. Naquela ocasião, o governo dinamarquês lançou mão de uma série de medidas, por isso que essa publicação é interessante, para conter a resistência bacteriana. E isso eles têm sucesso até hoje, ou seja, quase 30 anos após, na Dinamarca, a incidência de estaflococcus MRSA, resistente à oxacilina ou meticilina, fica abaixo de 2%, o que é uma coisa inusitada quando nós comparamos com taxas de resistência aqui no Brasil, ou taxas norte-americana, ou taxas em alguns países europeus, que essa resistência, ela pode ultrapassar a casa dos 50% em unidades de terapia intensiva. Essa resistência de estaflococcus aureus à oxacilina, ela alcança muitas vezes 80% em algumas instituições. Então, com uma série de medidas que incluíram medidas não apenas no âmbito hospitalar, mas medidas também na comunidade, com o controle do uso de antimicrobianos nas infecções comunitárias, o controle do uso de antimicrobianos na agropecuária. Então, foi na realidade uma política de saúde e a Dinamarca consegue até hoje ter baixos índices de resistência. Sem sombra de dúvidas que o advento dos antimicrobianos, pelo menos durante 50 anos, nós tivemos uma série de drogas que foram lançadas no mercado. Nós podemos ver nessa apresentação inúmeros antimicrobianos derivados das cefalosporinas, os beta-lactâmicos, nós tivemos os macrolídeos, nós tivemos uma série de quilolonas. Sem dúvidas de que, no âmbito daquele período da industrialização, houve uma queda acentuada na mortalidade. Então, representa os antibióticos uma ferramenta fenomenal, do ponto de vista do controle de saúde pública. Ou seja, nós conseguimos, naquela ocasião, reduzir a mortalidade nos países industrializados, naquela época da Revolução Industrial, à medida que foram sendo lançados novos antimicrobianos no mercado. E aqui nós podemos ver que os antimicrobianos tiveram um boom de descobertas e de lançamentos de produção de novas drogas até a década de 1990. E entre 90 e 2000, os antimicrobianos que foram lançados no mercado, basicamente, são antimicrobianos voltados contra infecções por bactérias gampositivas. Então, nós temos ali a lina exulida, a adaptomicina, a trigésiclina, que vem cobrir alguns grã negativos, mais recentemente sendo lançada. Antes disso, a quinopristina, com a dalfopristina. Então, são teletromicina, são antimicrobianos que vieram para tratar infecções por bactérias gampositivas multiresistentes. Mas, até a década de 90, que nós temos um arsenal imenso de antimicrobianos das diversas classes, nós estamos, pelo menos, com 25 anos sem novas drogas contra bactérias gampos negativas e, infelizmente, o cenário que nós vivemos hoje é de alta prevalência de infecções por bactérias multidrogas resistentes ou extensivamente resistentes ou pan-resistentes, principalmente, entre os grã negativos. Nós vamos ver qual a magnitude dessa resistência antimicrobiana. Com certeza, o impacto negativo dessa resistência vem a partir do momento em que, como nós vimos anteriormente, inúmeros antimicrobianos são desenvolvidos e lançados no mercado. Consequentemente, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma disseminação e uma evolução e, cada vez, novos mecanismos de resistência têm sido identificados, acompanhando exatamente a introdução no mercado de novas drogas. Então, a pressão seletiva é uma condição sine qua non para que os mecanismos de resistência se desenvolvam. A cada novo antimicrobiano que é lançado no mercado, um novo mecanismo de resistência vai ser identificado. Coincidentemente, com o período em que novos antibióticos são descobertos. Sabe-se já de vários dados de literatura que a infecção por bactérias resistentes, quer sejam multiresistentes ou pan-resistentes, elas se traduzem em complicações e em maior morbidade e mortalidade para esses pacientes, comparado com cepas sensíveis. Sem falar nos custos adicionais e nas complicações por internações prolongadas e em que se somam outros eventos adversos. Bacteremias por estaflococcus aureus, por exemplo, MSSA, eles vão ter uma menor mortalidade comparado com o MRSA, com maior mortalidade. Falha terapêutica também. Então, baixas taxas de sucesso clínico são observadas e descritos nos vários trabalhos que mostram dados em relação a enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido contra aquelas entrobactérias que são sensíveis, suscetíveis a maior parte dos antimicrobianos. A produção de beta-lactamase das carbapenemases, por exemplo, tem uma chance duas vezes maior de risco de morte quando o paciente se infecta por essa bactéria, por bactérias com mecanismos de resistência com produção através de beta-lactamases de carbapenemases, quando comparado com as aquelas cepas que são beta-lactamases negativas, carbapenemases negativas. Então, na realidade, o impacto da resistência antibiótica, ela vai muito além de tudo isso que a gente falou. Além de aumentar a morbidade e mortalidade, então, consequentemente, nós vamos ter um aumento do tempo de hospitalização, o tempo de ventilação mecânica que esses pacientes vão precisar, aumento de terapia intensiva, vão precisar de mais procedimentos cirúrgicos. Esses pacientes vão ocupar leitos hospitalares porque, na realidade, você começa a bloquear leitos porque medidas para prevenção da disseminação desses patógenos multiresistentes vão ser adotadas. Então, esses pacientes vão ficar sob precauções de contato, muitas vezes com leitos exclusivos, o que vai causar problemas em relação à disponibilidade de leitos hospitalares. Os custos vão aumentar, não só com todo o arsenal terapêutico antimicrobiano que vai ser utilizado, mas também com as medidas para precauções de contato. Então, nós vamos utilizar mais máscaras, mais luvas, nós vamos utilizar mais aventais. Esses pacientes vão utilizar agentes, muitas vezes, sem uma eficácia clínica tão elevada, mas com elevada toxicidade. Então, houveram os resgates das polimixinas com alta toxicidade e nem tanta eficácia clínica. Então, uma série de consequências advém a partir da resistência microbiana. Nessa publicação, então, alguns exemplos para a gente poder trazer isso do ponto de vista prático. Então, se eu tenho uma bacteremia por Echerichia coli, produtora de beta-lactamase de emprospecto, e SBL, tratada empiricamente com a ceftriaxona, cefalosporina de terceira geração, em que não tem essa cobertura, nós vamos estar perdendo tempo de tratamento, nós vamos estar tratando inadequadamente esse paciente, retardando a terapia efetiva para ele. Nós vamos estar modificando nossos guias terapêuticos na nossa instituição. Se assumimos que a maior parte dessas infecções são por bactérias e SBL, consequentemente, podemos estar também, na realidade, implicando em outro problema maior. Um superuso de antimicrobiana de amplo espectro. Se nós consideramos que todas as nossas entrobactérias agora que chegam na nossa instituição, elas vão ser produtoras de SBL. Por outro lado, se eu tenho também infecções por acinetobacter resistente a carbapenêmico, vou ter que utilizar drogas como polimicinas com maior toxicidade e menor efetividade. Se eu tenho resistência na comunidade, se eu tenho pacientes colonizados por bactérias multiresistentes, isso vai ter impacto no protocolo de antibiótico para o aflaxia cirúrgica. Vai ter impacto na disseminação intrahospitalar dessas cepas, se a gente não faz culturas de vigilância. Então, faz necessário investimento em culturas de vigilância, com a adoção de precauções de contato. Tudo isso é impacto negativo da resistência antimicrobiana. Então, quando a gente vai sintetizar, nós vamos ter que nesses impactos em relação ao uso de antimicrobianos, o impacto a partir da resistência antimicrobiana, está relacionado com o uso cada vez de mais drogas e drogas com maior espectro, muitas vezes drogas com menor eficácia e drogas com maior toxicidade. Mais uso de antimicrobianos e menor eficácia clínica. 38% a 50% dos patógenos de infecção do sítio cirúrgico, eles são hoje MDR, ou seja, são resistentes a pelo menos um representante de três classes de antimicrobianos que seriam utilizados de escolha para aquele patógeno. Quase 27% dos patógenos que causam infecção pós-quimioterapia são multidrogas resistentes em pacientes imunossuprimidos. Os pacientes também de transplantes autólogos também têm uma elevada taxa de colonização por MDR e que está implicada em 25% dessas infecções. Então, na realidade, o preço que se paga pela resistência antimicrobiana é um preço muito alto, não só do ponto de vista de custo e efetividade, mas principalmente de morbid mortalidade para esses pacientes. Custos de uma vida em que nós não temos nem como mensurar. Ainda em relação à magnitude da resistência antimicrobiana, estudo na população pediátrica, que a gente não tem tantos estudos, mostra que as infecções por estáfilo resistente à oxacilina e MRSA têm maior tempo de hospitalização, maior duração da febre e maiores complicações. 30% dos pacientes na população pediátrica com infecção por MRSA complicam nesse estudo publicado. É um estudo antigo, mas é um estudo que expressa bem a relevância da resistência bacteriana contra zero de complicações em estáfilo e MRSA. Aí a gente vai andando na linha do tempo, uma outra publicação mostrando qual o impacto em relação ao tempo de hospitalização, custos e mortalidade e nós verificamos o que vem corroborar em população adulta, infecção por MRSA, estáfilo meticilino resistente, morte 11,4 vezes maior comparado quando não existe infecção do sítio cirúrgico, aumento de mortalidade 3,4 vezes quando comparado com infecção por estafilo sensível à oxacilina. Da mesma forma, nós vamos ter também implicações das enterobactérias. Infecções por pseudomonas aumentam quase duas vezes o tempo de hospitalização e existe o risco quando o indivíduo está infectado por uma pseudomonas multiresistente dele fazer uma segunda bacteremia 14 vezes versus quando é uma pseudomonas multissensível. Então, sem sombra de dúvida que existe implicação sim. Aqui nós observamos que cepas de enterobactérias da espécie do gênero enterobacter comum em várias infecções relacionadas à assistência à saúde principalmente nas unidades de neonatologia onde nós temos elevadas mortalidades a morte de pacientes, 5 vezes maior risco do paciente morrer quando ele é infectado por um enterobacter multiresistente versus sem resistência a enterobacter sensível. O tempo de hospitalização também aumenta em 1,5 vezes e os custos também aumentam uma vez e meio. Então, nós temos ali 29.379 dólares de aumento de custo em relação à infecção por enterobacter resistente. As limitadas opções terapêuticas para essas enterobactérias grannegativas elas vêm nos trazer um cenário cada vez mais sombrio que nós vamos observar que cada novo mecanismo que é introduzido de resistência bacteriana pouquíssimas opções. Então, se nós observarmos ali, pseudomonas aeroginosa quando ela é produtora de carbapenemase só a polimixina seria a opção com associação com outras drogas como aminoglicosides o que potencializa o efeito nefrotóxico. A mesma coisa com o acinetobacter baumani produtor de carbapenemase. Se o acinetobacter baumani implicado em várias infecções graves de unidades de terapia intensiva é sensível à sua droga de escolha que são os carbapenêmicos isso traz uma taxa de sucesso terapêutico muito elevada. Entretanto, quando é resistente polimixinas vai ser a droga de escolha com algumas considerações em relação à associação com trigésiclina e aminoglobicosídeo e já cai essa eficácia clínica do tratamento ou seja, o sucesso terapêutico ele cai para baixo de 50% e nós vamos ter aumento da mortalidade. É só resistência bacteriana que advém das complicações do uso inadequado de antimicrobiano? Não. Nós sabemos que outros impactos também além da resistência bacteriana outros eventos adversos relacionados à droga, ao antimicrobiano. Então, utilizar a droga inadequada, utilizar a dose inadequada, tempo de infusão inadequada, administração, via de administração errada, diluição inadequada. Então, esses erros de seleção, dose, administração, tempo de uso, também vão trazer consequências para os pacientes e muitas vezes isso pode implicar em danos. Esses eventos adversos podem ser leves até danos moderados a graves, incluindo o óbito de pacientes. E uma coisa muito importante, com um outro impacto, é a incidência de infecção por Clostridium difficile pela alteração da microbiota intestinal. Interessante que o documento publicado pelo Reino Unido programando quais são as medidas de segurança do paciente para os próximos 15 anos. Então, do Erraio Mano, de 2000 até 2015, quando se trabalhou eventos adversos e nesses eventos adversos em saúde, durante a assistência à saúde, as infecções relacionadas à assistência à saúde, a resistência microbiana estão dentro dos principais eventos adversos, foi feita uma análise do que funcionou até 2015. E o Reino Unido, ele programou quais são os problemas que nós temos atualmente e como é que nós vamos ter que trabalhar a segurança da paciente nos próximos 15 anos. Esse documento, ele fala exatamente sobre isso, de 2015 até 2030. Então, não é diferente de observar que o investimento econômico, então os países que trabalham com orçamentos, os países desenvolvidos da Organização de Desenvolvimento Econômico Europeu, eles já mostram que existiu ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, redução da aplicação de recursos financeiros na área da saúde e isso vem timidamente aumentando a partir de 2010, principalmente por conta da resistência bacteriana, uma vez que esse documento aponta o problema da resistência bacteriana com novos mecanismos de resistência sendo identificados e a necessidade de que estratégias multimodais, elas sejam desenvolvidas, não só através da produção de novas drogas, mas se investindo em prevenção de infecção, em diagnóstico efetivo, correto, diagnóstico rápido e utilização melhor desse arsenal terapêutico que nós vimos ao longo da história da humanidade, o quão importante ele é e o quão danoso ele pode ser, se não utilizado de uma forma adequada. Então, nesse mesmo documento, relações são levantadas em relação, no que diz respeito, a vigilância e monitoramento, a sanitização ambiental, prevenção de infecção e uso adequado de antimicrobianos, investimento em pesquisas, investimento em novas ferramentas. Então, com esse objetivo, em 2016, em Davos, realizada uma reunião com esses países de desenvolvimento econômico da União Europeia e fizeram um plano global de combate e a Organização Mundial de Saúde publicou esse plano envolvendo 85 companhias, incluindo companhias da indústria farmacêutica, de testes diagnósticos e 18 países com o objetivo de trabalhar nas diversas modalidades de ação, a questão da resistência bacteriana, uma vez que cada vez mais vem aumentando a densidade de incidência de bactérias produtoras de carbapenemases e o grande problema hoje mundialmente são as enterobactérias que são resistentes a quase todos os antimicrobianos, inclusive os carbapenêmicos e não mais recentemente nós tivemos também a introdução de mais um gene de resistência, que é a resistência à colistina ou à polimixina. Então, nós temos hoje bactérias, enterobactérias, que elas são resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis, incluindo a polimixina, que foi um resgate de uma droga utilizada nos últimos 15 a 20 anos, diante das infecções por enterobactérias resistentes. Bom, tentando resumir de uma forma mais objetiva, é o que nós vimos, então, quais são as principais estratégias que a gente tivesse que pensar para prevenir resistência bacteriana? Nós temos infecção, se nós temos infecção, nós temos que usar antimicrobiano. Se nós utilizamos antimicrobianos, nós consequentemente vamos estar exercendo pressão seletiva e estimulando a desrepressão de genes de resistência ou a indução de novos genes de resistência. E nós vamos ter um micro-organismo resistente. O que é que nós precisamos fazer para reverter esse processo e reduzir resistência microbiana? Nós temos que a primeira etapa é prevenir infecção. Se eu prevenir infecção, eu não vou precisar utilizar antimicrobiano. Se eu não consigo prevenir infecção, eu tenho que, pelo menos, diagnosticar corretamente o patógeno envolvido na infecção e escolher a melhor droga. Escolher a melhor droga significa utilizar bem esse antimicrobiano. Utilizar bem o que nós vamos ver em seguida, através dos programas de stewardship, que vão envolver desde a prescrição, a administração e a avaliação de eficácia de tratamento. E se eu sei utilizar bem esse antimicrobiano, eu vou estar contribuindo para a redução dessa resistência. E se nós não conseguimos utilizar bem esse antimicrobiano, temos pressão seletiva importante. E se eu já tenho bactéria MDR, eu tenho que prevenir a disseminação dessa bactéria na minha unidade, no meu ambiente, na minha unidade hospitalar. E só assim nós vamos conseguir reverter o quadro da resistência bacteriana. Então, na atualidade, nós perguntamos quais são as maiores necessidades para a saúde pública em relação à resistência microbiana. Então, desde 2009, mas esse documento vem sendo trabalhado isso pelas grandes potências, pelos países desenvolvidos. Mas em 2014 foi lançado esse documento. Foi um documento em que o presidente Barack Obama, norte-americano, o presidente da União Europeia estiveram presentes. E se assinou um acordo na realidade de esforços internacionais, de vários países, com esses três principais objetivos. Utilizar apropriadamente antimicrobianos na comunidade, na medicina e na veterinária. Prevenir infecções, trabalhar bem as infecções comunitárias, prevenir multiresistência e estratégias para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e desenvolvimento de novas drogas. Então, o que é que é necessário? O que é que se vislumbra diante desse cenário que nós vimos de resistência bacteriana? O que é que é necessário do ponto de vista de desenvolvimento de novas drogas? Drogas para tratar as infecções por bactérias grã-negativas, XDR, ou seja, aquelas que são resistentes a pelo menos um representante de praticamente todas as classes de antimicrobiano, exceto uma classe ou duas. Então, são bactérias que vão ter uma droga de uma classe para a qual ela é sensível e resistente a todo o restante. Isso envolvendo as entrobactérias e as não fermentadoras, como pseudomonas e acinetobacter. Algum tratamento que nos poupe utilizar tanto o carbapenêmico, uma vez que nós já temos carbapenemase sendo disseminadas através de via plasmidial, de bactérias para bactérias. Tentar utilizar a desescalonamento do tratamento IV intravenoso para o tratamento vioral. E algumas infecções comunitárias que nós já temos também de importância epidemiológica do ponto de vista de resistência bacteriana, que são as infecções sexualmente transmissíveis por nasceria gonorrea. Então, nós temos problemas de infecções comunitárias e problemas de patógenos que estão dentro do ambiente hospitalar. A Organização Mundial de Saúde publicou um primeiro documento em 2012 e em 2016 consolidou, a partir daquela reunião, em 2014, em Devos e com as potências mundiais, com o auxílio daquelas companhias da indústria farmacêutica e dos países mais desenvolvidos, o plano que ele envolve cinco principais pilares. O primeiro é melhorar a compreensão da resistência microbiana. Então, as pessoas, os profissionais de saúde e a comunidade, não só os profissionais de saúde, mas a comunidade tem que entender o papel do antimicrobiano e o impacto negativo que esse antimicrobiano tem na sua microbiota e no tratamento das suas infecções. Tem que compreender o espaço que existe para prevenção de infecções. Construir evidências é o segundo pilar baseadas em vigilância e pesquisa. Nós temos que conhecer, temos que fazer um diagnóstico situacional da questão da resistência bacteriana e do uso de antimicrobianos. Reduzir a incidência de infecção através de medidas de higiene e de prevenção. Temos que ter programas de controle de infecção bem estruturados. Otimizar o uso de antimicrobianos, não só no âmbito hospitalar, mas na saúde humana como um todo. Então, aqui nós vamos ter que abranger comunidade, assistência domiciliar, atenção primária. E o quinto pilar, investimentos sustentáveis. Então, isso aí é um grande desafio em novos medicamentos, em ferramentas diagnósticas que nos permitam identificar a etiologia daquelas infecções, porque muitas vezes nós temos infecções virais tratadas como infecções bacterianas, vacinas e outras intervenções. Vamos passar rapidamente por alguns pontos desses cinco pilares do programa da estratégia global para a prevenção de resistência antimicrobiana. Nós vamos nos deter no quarto item, que é otimizar o uso de antimicrobianos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que em cada um desses pilares vai ter sempre alguma interface com o uso correto de antimicrobianos. Então, melhorar a compreensão da resistência microbiana. Então, nós vamos ter que ter programas de comunicação pública. Então, nós vamos ter folders, campanhas educativas na comunidade, junto à medicina veterinária, junto à agropecuária. Existem também soluções e sugestões para inclusão no currículo escolar da resistência à bactéria. Então, nas escolas, as crianças já vão começar a entender como é que funciona o ambiente, o ecossistema em que nós vivemos. Promover conhecimento sobre resistência antimicrobiana na educação profissional, educação continuada, não só nos profissionais de saúde, mas também no setor agropecuário. Em relação à questão de pesquisas e vigilância, nós temos que ter um sistema de informação inteligente, eficiente. Nós temos que ter habilidade em fazer monitoramento da introdução de novos mecanismos de resistência e barreiras para evitar a disseminação. Então, nós temos que o diagnóstico rápido em relação às infecções bacterianas, ele é de fundamental importância. Então, hoje se dispõe de diagnósticos por espectrometria de massa, em que com 15 minutos se consegue identificar a bactéria em amostras de hemoculturas. E rapidamente, em pouco tempo, depois nós temos o antibiograma mostrando o perfil fenotípico desses micro-organismos. Então, investir no diagnóstico laboratorial é primordial para que consigamos utilizar melhor essa ferramenta que são os nossos antimicrobianos. Pesquisas incluindo estudos clínicos em tratamento, desenvolvimento de novas drogas, ferramentas diagnósticas, vacinas. Quando nós falamos de vacinas, nós vamos falar mais adiante de vacinas contra algumas cepas bacterianas. Então, vacina contra o pneumococo para evitar estar utilizando antimicrobiano para tratar pneumonia e pneumocócica. Vacina contra hemófilos e influenza. Medidas de prevenção de infecção fundamentais. Nós vimos anteriormente que se nós prevenimos infecção, não utilizamos antimicrobiano. Consequentemente, não se faz pressão seletiva. Prevenir infecções através de vacinas. Como eu falei agora há pouco, pneumococo, meningo, hemófilos e influenza. Vacinação para as infecções virais primárias. 90% a 95% das infecções de vias aéreas superiores, elas são virais e são tratadas com antimicrobianos. Então, um painel viral no diagnóstico correto para que nós consigamos identificar patógenos virais implicados nas infecções e poupar o uso de antimicrobianos é fundamental. Vacinar também contra a influenza é fundamental. O quarto item, que é o quarto que nos diz respeito, otimizar o uso de antimicrobianos, então passa por alterar os padrões de consumo na comunidade e animal, se fazer programas, se instituir programas de stewardship, nada mais, nada menos do que um programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos. E lembrar que esse programa, ele não deve se restringir à unidade hospitalar. Esse programa, ele deve sair dos muros do hospital e alcançar a comunidade, alcançar a atenção domiciliar, prescrição e dispensação, sempre baseada em evidências. Então, vamos nos deter agora a falar sobre o programa de stewardship, que é um programa de gerenciamento inteligente, racional de antimicrobianos. Então, são intervenções coordenadas que buscam melhorar e medir o uso apropriado do antimicrobiano, promovendo a seleção do melhor antibiótico para aquele sítio de infecção, a melhor dose, a duração da terapia e via de administração. O objetivo é tratar melhor o paciente, reduzir eventos adversos, minimizar a toxicidade e evitar a resistência bacteriana e, com isso, nós vamos, consequentemente, reduzir custos. O stewardship, ele passa por alguns processos. Principalmente, nós vamos ver ali no item 4, ferramentas diagnósticas disponíveis no ponto da assistência. Isso é fundamental. Então, na realidade, nós temos que concentrar a nossa ação em relação ao uso de antimicrobianos corretamente e para a redução da resistência bacteriana, com o sistema ativo de vigilância desses micro-organismos. Voltamos a insistir no diagnóstico precoce e correto. Medidas para a prevenção da disseminação desses patógenos no ambiente hospitalar, no ambiente comunitário também, na agropecuária. E o programa de estilo de chip, que é um programa que busca ações coordenadas com o objetivo de prestigioção correta dessa classe de drogas, com o intuito de minimizar a resistência bacteriana, prevenir infecção por clostílio dificílio e reduzir eventos adversos. Com isso, nós precisamos otimizar a resposta clínica e minimizar os efeitos adversos desses antimicrobianos. Reduzir custos sem comprometer a qualidade em saúde. Duas fases são primordiais no programa de estilo de chip. É a fase da análise do antimicrobiano na fase pré-prescrição e a fase pós-prescrição. Na fase pré-prescrição, o que é que deve conter um programa de gerenciamento de antimicrobianos? A padronização de antimicrobianos e os protocolos e guias terapêuticos que contemplam as principais infecções ou os principais patógenos que são mais frequentes naquela unidade de atenção à saúde. Então, é importante fazer o diagnóstico situacional da unidade e escrever os protocolos, não só escrever os protocolos, mas difundir, educar, para que todos os profissionais de saúde da instituição estejam cientes de quais são os guias terapêuticos e utilizem esses guias. Nós vamos ver depois como é a adesão a esses protocolos. E na fase pós-prescrição, é importante que seja também revisto pela equipe, pelo time de stewardship, pelo time de controle de infecção, se o antimicrobiano teve selecionado, foi apropriado, se a dose, a via de administração e o tempo de administração estão corretos. Então, a revisão pós-prescrição também complementam essa fase com o objetivo de utilização melhor dessa classe de drogas. Otimizar a resposta clínica. Então, vale o tempo de resposta, caracterizar os serviços, caracterizar os pacientes para montar esses protocolos e caracterizar também os antimicrobianos prescritos. O que é que significa isso? Tem indicadores para saber dose de área definida, DDD, indicadores de consumo de antimicrobianos, DOT, que seria o tempo de uso de utilização desse antimicrobiano. Então, tem que ter indicadores para avaliar, para medir o uso desses antimicrobianos. E aí nós temos a publicação do IDSA, que é a Sociedade de Doenças Infecciosas Norte-Americana, em 2016, que orienta como deve ser montado um programa de stewardship de gerenciamento do uso de antimicrobianos. Então, resumidamente, o que nós vimos anteriormente na outra publicação, nós vamos repetir aqui, guias práticos. Nós precisamos ter guias práticos que orientem a redução do tempo de uso de antimicrobiano, uso, pré-autorização ou auditoria prospectiva. Então, a partir do momento que nós temos esses guias, se os profissionais de saúde vão prescrever para alguma infecção dirigida, utilizando o guia, aquilo automaticamente já vai estar liberado, mas deve ser revisto pela equipe de stewardship. Ter tempos de paradas de antimicrobianos, determinar o tempo de tratamento de algumas infecções e principalmente para antibiótico, profilaxia cirúrgica, que nós sabemos que a maior parte das cirurgias, o tempo de uso de antimicrobiano deve se restringir ao intraoperatório, excepcionalmente em 24 horas e não mais do que isso. Deve ser revisto pelo prescritor. Então, nós temos que dar ferramentas e educar a população de profissionais de saúde, principalmente os prescritores, para que eles revejam a prescrição empírica realizada inicialmente, resgate o resultado da cultura e façam os ajustes. Tudo isso monitorado pelo time do stewardship. Sempre pensar em ajustar doses pelos pesos. O sistema eletrônico de prescrição, se disponível, já se mostrou que é uma ferramenta extremamente eficaz para participar desse programa. Os antibiogramas devem ser liberados pelos laboratórios de microbiologia seletivamente, ou seja, não vai se testar todos os antimicrobianos para todas as bactérias. Nós temos painéis que são testados para bactérias grã-positivas, bactérias grã-negativas, porque estão na dependência da ação dos antimicrobianos sobre essas bactérias. Biomarcadores, quando disponível, a procalcitonina é sugerida ser utilizada para reduzir o tempo de utilização do antimicrobiano nas unidades de terapia intensiva, testes rápidos para hemoculturas e medir. Nós precisamos ter indicadores e nós realmente não trabalhamos com indicadores no stewardship até então. E para a nossa alegria e satisfação, nós temos a grata surpresa de ter sido publicada em dezembro do ano passado a diretriz nacional para a elaboração do programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos, ou seja, do stewardship antimicrobiano e que essa diretriz é interessante, que todos tenham acesso, está disponível na página da Anvisa e que possam fazer uma leitura minuciosa e de uma forma sucinta é necessário para a elaboração desse plano que tenhamos primeiro o apoio da alta gestão. É importante que se forme um time, um time multiprofissional, um representante da alta gestão, representante da comissão de controle de infecção, médico, enfermeiro, farmacêutico, microbiologista, tecnologia da informação e setores estratégicos da assistência. Então, representante médico da unidade de terapia intensiva, do setor de oncologia, então daqueles setores da hemodiálise, do setor de diálise que são pacientes considerados críticos e são pacientes imunossuprimidos, são pacientes que têm uma maior incidência de infecções por bactérias multiresistentes e consequentemente maior utilização de antimicrobianos. Tem que ter educação, então para os profissionais e para os pacientes e a elaboração de protocolos clínicos. Auditoria da prescrição de antimicrobianos, sim, então pré-autorização no sistema de revisão pós-autorização, o monitoramento com os indicadores que eu já havia citado anteriormente, então DDD, DOT e LOT, dose diária definida, tempo de duração de cada antimicrobiano e o LOT é o tempo de duração de antimicrobianos de uma forma geral. E outros indicadores devem ser construídos, indicadores para avaliar, por exemplo, o uso de antibiótico profilático está adequado ou não, o uso do antibiótico empírico, se está de acordo com os protocolos estabelecidos para a instituição ou não, o impacto de MDR, se você tem aumento ou redução da incidência de MDR após a introdução de um programa desse de stewardship. Uma outra ferramenta importante, um outro mecanismo para se reduzir resistência bacteriana e se utilizar mais adequadamente os antimicrobianos é a deshospitalização. Então, assim, é um outro trabalho também que eu acho que a gente tem orgulho produzido aqui no Brasil, publicado no ano passado no Brazilian Journal Infectious Diseases pela Sociedade Brasileira de Infectologia em que o protocolo para deshospitalização. Quando nós deshospitalizamos esses pacientes, tem os critérios dos pacientes que são elegíveis, para o tratamento ambulatorial com antimicrobiano parenteral. Então, tem que ser pacientes que eles têm indicação de fazer um longo tempo de antimicrobiano parenteral sem necessariamente precisar do aparato hospitalar. Pacientes que estão clinicamente estáveis, pacientes que não têm história de abuso de drogas ou de alcoolismo, pacientes que têm condições de ter transporte para o centro de saúde no qual vai ser feita a infusão parenteral da medicação se ele está hospitalizado. Então, tem uma série de requisitos e com isso o que é que se ganha? Se ganha do ponto de vista afetivo, o paciente se recupera mais rápido, do ponto de vista de melhor evolução clínica, em número de dias de hospitalização menor, melhor utilização dos leitos, nós vimos que bloqueamos leitos por bactérias multiresistentes e com isso nós otimizamos os nossos leitos quando nós liberamos esses pacientes para casa e é custo efetivo como política de saúde pública. quais são os desafios para a implantação desse programa de gerenciamento de antimicrobianos? São muitos os desafios, mas nenhum intransponível quando nós temos a clara visão e a missão de que a utilização desse arsenal terapêutico é fundamental. Pouco conhecimento sobre o que é o impacto disso, o uso racional de antimicrobianos, não se conhece resistência bacteriana e não se conhece o perfil local dessa resistência. Então, guias e programas educacionais sobre o tema são fundamentais envolvendo uma equipe multiprofissional de infectologistas, de farmacêuticos e de microbiologistas. A sensação pelo médico prescritor e pela equipe assistencial de perda do senso de autonomia. Então, quem tem autonomia, quem vai definir o plano diagnóstico do meu paciente sou eu ou é uma equipe multiprofissional de estilos de chip ou é o profissional da CCH? Então, nós temos que mostrar que nós somos parceiros nessa caminhada. Então, todos queremos o melhor para o nosso paciente. Nós queremos menos eventos adversos, menos infecção e menos resistência bacteriana. Então, nós criamos alguns algoritmos, algoritmos para autoaprovação. Então, se nós construímos protocolos e nós podemos construir protocolos envolvendo a equipe da assistência. E se a equipe da assistência ela é envolvida, vamos trabalhar um protocolo de endocardia infecciosa, chamamos a equipe da cardiologia e construímos em conjunto. Vamos trabalhar infecções de sítio cirúrgico, chamamos a equipe da clínica cirúrgica. Esses protocolos construídos em conjunto, eles vão facilitar e derrubar essa barreira da perda do senso de autonomia. Importante também que a equipe ela esteja bem estruturada do stewardship para não ter um intervalo muito grande entre o tempo de aprovação do antimicrobiano que foi prescrito pelo médico da assistência. Então, é importante que isso seja feito em tempo real, diariamente, e que não se demore a dar resposta à equipe assistencial, principalmente quando ajustes vão ser necessários. Do ponto de vista de recursos financeiros escassos, bom, existem estudos mostrando redução de custos com o uso desnecessário de antibiótico. Poucos recursos humanos, então, se nós temos protocolos bem ajustados e padronizados, nós vamos, não vamos precisar de tanto recurso humano para estar localmente, diretamente, na assistência fazendo essa auditoria. Recursos técnicos limitados, nós vamos precisar, sim, de programas computadorizados para nos auxiliar no stewardship. Ausência de evidência microbiológica direta, então, investimento, sim, testes diagnósticos rápidos, esse deve ser o cerne das unidades, dose e tempo inadequados, então, nós podemos lançar mão de alguns protocolos em que a terapia empírica, ela está autorizada apenas por 48 a 72 horas. após isso, existe um stop para o antimicrobiano na farmácia e o médico prescritor é obrigado a rever os seus resultados de testes bacteriológicos, consultar a CCH, consultar o infectologista para discutir qual a melhor opção para o seu paciente. Então, existem vários mecanismos para se reduzir, para se conseguir avançar em relação a essas barreiras que nós sabemos que existem na implantação de um programa tão amplo como esse. E qual o resultado dessas intervenções a partir de um programa de stewardship de um gerenciamento de antimicrobianos. Então, essa publicação do Jones Hopkins, ela avalia a introdução do programa de stewardship baseada num programa de pré-aprovação num programa eletrônico. Então, o médico prescritor, ele entra no sistema, já está ali, que para a infecção do trato urinário, a primeira droga é essa, para a pneumonia, a outra droga é essa, e aí ele prescreve aquilo. E a partir da análise de mais de 16 mil requisições no período de 2005 a 2009, o que se observa é que existe um aumento na aprovação das requisições, uma vez que houve uma adesão grande à prescrição a partir daqueles protocolos para todos os antibióticos, para os antivirais, terapias empíricas e dirigidas, como vocês podem observar, com uma estatisticamente significante a diferença no período pré-intervenção para o período pós-intervenção. Então, a partir do momento que introduziram o sistema eletrônico, eles conseguiram realmente uma maior adesão e uma maior consonância dos médicos prescritores em relação aos protocolos. A menor aprovação observada nesse levantamento foi em relação a antibiótico na clínica cirúrgica. Então, com isso, você tem diagnóstico de que onde é que nós vamos precisar trabalhar? Trabalhar clínicas cirúrgicas nessa ocasião, uma vez que eram os menos aderentes. Um outro mecanismo é a avaliação pré-prescrição e pós-prescrição. Então, outra ferramenta que o Stuart Chip lança a mão que é a avaliação. O que é melhor? É termos autorização pré-prescrição baseada apenas nos protocolos disponíveis ou fazer uma revisão pós-prescrição. Então, os autores, eles mostram quando comparamos ali o regime, a quantidade de regimes inapropriados de antimicrobianos, 57% no grupo só com autorização pré-prescrição comparado com 36% do grupo pós-prescrição com valor de IP significante menor do que 001. A mesma coisa para a terapia antibiótica não indicada, o que aponta para a necessidade da avaliação pós-prescrição. Então, não basta eu ter uma autorização pré-prescrição. Exemplo, se a clínica médica prescreve uma quinolona para a infecção do trato urinário, está tudo bem, eles estão prescrevendo de acordo com o protocolo eu não preciso mais verificar errado, eu tenho uma chance grande de ter um regime inapropriado se eu tiver uma infecção resistente, se eu não for resgatar o resultado dessa cultura e se nós não fizermos uma avaliação pós-prescrição. Então, os autores recomendam que tanto a pré-autorização como a análise pós-prescrição, essa combinação de estratégias, elas são essenciais para que um programa de estilo de gerenciamento de antimicrobianos tenha sucesso. E essa publicação é uma publicação também avaliando duas medidas de intervenção em relação a antimicrobianos, medidas restritivas e medidas de habilitação. O que é que significa isso? A medida restritiva é aquela medida em que você tem uma lista de antimicrobianos restritos e que você tem formulários para preenchimento que eles só são liberados após o aval do controle de infecção ou do time de stewardship. E a habilitação é aquela em que você tem uma lista de antimicrobianos padronizados, onde você tem todo o arsenal em relação aos protocolos, mas que o profissional do stewardship ou da CCH ele chega junto da clínica assistente e consegue conversar e discute o esquema melhor antimicrobiano. E nessas intervenções isso é uma meta-análise, um estudo de revisão e meta-análise. 221 estudos foram analisados, 158 estudos controlados randomizados, dos 163 não randomizados, a maioria eram estudos controlados antes e pós intervenção ou estudos de série de casos e eles mostraram que cerca de 60% apenas dos tratamentos seguem uma política de prescrição de antimicrobianos com intervenção. Ou seja, 40% dos tratamentos eles prescrevem, mas não tem ninguém para criticar ou para avaliar, criticar, a gente está falando do ponto de vista de analisar a pós-prescrição e tentar fazer um ajuste. A duração do tratamento com um programa desse reduziu em quase dois dias, a duração do tratamento. Estudos não randomizados, eles mostraram que as intervenções estão associadas com melhoria nas prescrições sim, então as intervenções quer sejam restritivas, quer sejam intervenções que são de aconselhamento, elas têm um evento, elas têm um efeito importante no impacto no uso de antimicrobianos. Embora não se encontrou nessa revisão e nessa revisão da literatura e sistemática, análise sistemática, o risco de morte, diferença em relação ao risco de morte. Mas houve redução do tempo de internação em um dia pelo menos. Então o que os autores concluem é que as medidas restritivas, ou seja, tem uma padronização de antimicrobianos, tem os protocolos orientando quais são os antimicrobianos que devem ser prescritos de acordo com a infecção ou com o patógeno e ter a habilitação profissional, a equipe responsável chegar junto da assistência e ela discutir com a assistência e escolher o melhor esquema antimicrobiano são ferramentas que têm impacto sim sobre o uso, o melhor uso racional desses antimicrobianos. Intervenções são efetivas, aumenta a adesão, reduz o tempo de internação, houve um menor uso de antimicrobianos, porém não aumenta a mortalidade desse menor uso de antimicrobianos. Isso é uma coisa muito importante que nós sentimos isso, nós somos profissionais de controle de infecção que estamos interferindo em uma conduta em que o médico assistente muitas vezes se sente inseguro quando ele não inicia um antimicrobiano quando o paciente tem um episódio de febre. Então, na realidade, essa análise, ela mostra, esse estudo, essa meta-análise, ela mostra que não houve nenhum aumento de mortalidade pela não utilização de antimicrobiano quando realmente ele não estava indicado e é importante esse feedback para a equipe da assistência. Um estudo publicado também avaliando o impacto das intervenções de um programa gerenciador de antimicrobianos, esse estudo foi publicado esse ano na China e o que ele chama a atenção é que apenas 40% dos pacientes recebem um tratamento antimicrobiano baseado em diretrizes. 62,1% receberam tratamento não aderente aos protocolos que foram preconizados. E quando nós vamos analisar a prescrição de antimicrobiano se foi apropriada ou não em relação a pacientes que tem um risco de pseudomonas aeruginosa e não tem um risco, então nós vamos mostrar que naqueles pacientes sem risco para infecção por pseudomonas aeruginosa, houve um super tratamento com drogas que cobriu infecção por pseudomonas aeruginosa em 52% nas unidades de enfermaria contra 28% nas unidades de terapia intensiva. E o oposto, quando os pacientes tinham fator de risco para pseudomonas, então os pacientes não receberam essa droga em 22% nas enfermarias e em 74% na unidade de terapia intensiva. Então, daí a importância de se construir os protocolos em cima dos perfis de bactérias resistentes do ambiente hospitalar da sua unidade e consequentemente ajustar isso e educar os profissionais para isso uma vez que nós vimos que apesar da implantação de um programa de estiloship de antimicrobianos nós não tivemos adequação e tivemos pacientes tratados inadequadamente com maior risco de morbidade e mortalidade. Os sete passos para preservar o milagre dos antimicrobianos. Então, nós podemos reduzir no seguinte, prevenir infecção, promover um programa de estiloship antimicrobiano, ou seja, de gerenciamento de antimicrobianos, melhorar as ferramentas diagnósticas, promover o uso de métodos moleculares, nós temos aí hoje também uma auditória que é espectrometria de massa, estabelecer um banco de dados de resistência bacteriana, saber consumo de antimicrobianos e trabalhar o uso de antimicrobianos na comunidade e na agropecuária. Vamos passar rapidamente pelo mundo das crianças e as crianças, gente, população pediátrica. O que acontece? Não é diferente da população do adulto, infelizmente. Então, dados da literatura mostram que quase 78% das crianças internadas recebem pelo menos um antimicrobiano e antibióticos são prescritos em cerca de 20% nas visitas ambulatoriais. E a maioria parte desses antimicrobianos são antimicrobianos de amplo espectro. A Sociedade da Academia Norte-Americana de Doenças de Infectologia pediátrica também identificou como prioridade a pediatria para a adoção de um stewardship também e de programas educacionais e saiu o guideline em que não diferencia nos seus princípios básicos da diretriz para adultos em que é importante que existam diretrizes protocolos clínicos se faça desescalonamento existam formulários de antimicrobianos para controle para medidas restritivas e medidas educativas otimização de doses conversão da VEV para a VE oral então tudo isso está resumido nas principais estratégias nesse modelo da pediatria em que envolve as estratégias do ponto de vista de avaliar o antimicrobiano antes através de protocolos avaliar depois definir protocolos clínicos com antimicrobianos de primeira linha de segunda linha discutir antibiótico profilaxia também ter medidas educativas e ter formulários e ter protocolos clínicos também para a pediatria e na comunidade nós sabemos hoje que existe isso então os pacientes hoje existe uma ampla divisão e um amplo compartilhamento de bactérias da comunidade para os ambientes hospitalares e vice-versa nós temos hoje cada vez mais a desospitalização e os pacientes que são tratados em home care o tratamento domiciliar em que nós sabemos que as bactérias então elas começam a circular do ambiente hospitalar para a comunidade e vice-versa e eu trouxe para vocês essa publicação da Suécia em 2015 que foi uma força tarefa com várias medidas que foram implementadas com o objetivo de reduzir o consumo de antibióticos na comunidade um trabalho de 20 anos 92 a 2014 um pouco mais de 20 anos e que com essa parceria e com as ações que foram implantadas na comunidade houve uma redução do consumo de antibióticos em 41% redução da venda de antibióticos na comunidade em 75% em crianças de 0 a 4 anos que era exatamente para aquelas infecções que na maior parte são virais e tratadas inadequadamente e 87% do consumo de antibióticos é vendido por prescrição até 2015 isso deve ter chegado a gente espera em 100% e nós observamos ali que 1.328 prescrições por mil habitantes eram feitas na comunidade em 92 isso cai para 328 prescrições apenas em 2014 com essa abordagem na comunidade então o consumo de antibióticos tanto paciente ambulatorial como hospitalar caiu ao longo do tempo e o consumo de antibióticos em pacientes ambulatoriais para todos os sexos idades e grupos etários caiu também consideravelmente da década de 90 até o ano de 2015 mostrando que a política de uso o steward ship não deve ser implantado apenas no âmbito hospitalar mas também no âmbito da comunidade da atenção domiciliar e também no consumo de antimicrobianos em animais essa grande estratégia na Suécia englobou também a agropecuária então o consumo de antimicrobianos em animais nós vamos observar que caiu mais de 50% então de 75% para 31% em relação a alguns antimicrobianos de 2005 a 2015 então houve uma queda significativa para alguns antimicrobianos em 50% para outros chegou até 75% de queda no consumo desses antimicrobianos então a OMS publica no ano passado a lista dos novos das bactérias que são consideradas prioritárias para vigilância e para as quais a indústria farmacêutica deveria voltar sua atenção para a confecção a produção de novos antimicrobianos então que são consideradas prioridades críticas acinetobacter pseudomonas resistentes a carbapenem e enterobactérias resistentes a carbapenem além das produtoras de SBL prioridade alta enterococcus resistente a vancomicina estaflococcus resistente a meticilina e já com sensibilidade intermediária a vancomicina helicobacter pilóris resistente a claritromicina campinobacter as fluoroquinolona salmonela as fluoroquinolona e de prioridade média são os astaflococcus resistentes a penicilina os hemófilos a ampicilina e as chiguelas as fluoroquinolona e com base nisso nós temos antimicrobianos que foram recentemente aprovados pelo FDA antimicrobianos para gram-positivos como até desolida ali a oritavancina e daubavancina e para as nossas enterobactérias gram-negativas incluindo não-fermentadores que são as duas últimas ceftolosana mais tasobactam e ceftazidima mais avibactam então nós temos perspectivas aqui são os novos antimicrobianos aprovados para bactérias gram-positivas e eu quero me deter para bactérias gram-negativas então vai estar entrando no mercado a ceftazidima e avibactam e já foi lançada agora no dia 26 de maio para comercialização aqui no Brasil a ceftolosana tasobactam com a ação contra pseudomonas principalmente contra pseudomonas através de mecanismos de resistência como perda de porina bomba de refluxo e produção de amp-c então já aprovada comercializada e os estudos que foram feitos para aprovação foram insurídos em infecções do trato urinário e infecções intra-abdominais complicadas mostrando não inferioridade em relação aos seus comparadores e para concluirmos essa apresentação nós vamos fazer algumas reflexões para a maior parte dos novos antibióticos dados microbiológicos e farmacocinéticos ainda são limitados a efetividade e segurança contra bactérias resistentes precisam ainda ser comprovadas e estriam a gama de antimicrobianos que estão em fase 2 e em fase 3 alguns já perto de comercialização em estados em ensaios clínicos mas que ainda vão precisar de algum tempo para entrarem no nosso assinal protocolos para uso desses novos antibióticos representam uma prioridade então a ceftolosana está entrando no mercado e protocolo para sua utilização se faz urgentemente necessário como para a ceftazidima vactam que em breve deverá também estar compondo nosso assinal terapêutico então protocolos para uso desses antibióticos contemplando isolamento bacteriano perfil fenotípico genotípico de resistência com o intuito de preservação desse excepcional assinal terapêutico questões significantes dizem respeito ao impacto dessas drogas na microbiota intestinal e a coadministração com antimicrobianos conhecidos para infecções de difícil tratamento a combinação dessas novas drogas nós não sabemos ainda como vai funcionar com os antimicrobianos que nós já utilizamos na população adulta o sucesso da implementação de um programa de gerenciamento de antimicrobianos tem impacto sim na redução do uso de antimicrobianos melhorando a qualidade do cuidado e reduzindo a resistência microbiana resultados similares são vistos também na população pediátrica os maiores desafios são a educação a formação de uma equipe multidisciplinar para a confecção desses protocolos para monitoramento dessas prescrições definição de medidas corretivas e feedback para os profissionais prescritores o diagnóstico microbiológico rápido é essencial como uma ferramenta para o uso apropriado desses antimicrobianos a deshospitalização também é uma medida extremamente eficaz tanto para a administração parenteral num ambiente fora do hospital como também no desescalonamento para a terapia por via oral a implantação de um programa de steward ship ou seja de gerenciamento de antimicrobianos na assistência domiciliar ambulatorial e o controle na agropecuária são parte do programa global de prevenção de resistência microbiana e de uso racional de antimicrobianos prescritores necessitam estar envolvidos em compreender as consequências da sua intervenção boas ou mais então prescrivento antimicrobiano não tem só consequência boa e a gente tem que conhecer quais são as consequências que não são boas era isso que eu tinha para dizer a vocês agradeço a atenção obrigada muito obrigada Cláudia excelente a sua apresentação uma abordagem muito ampla e juntando todas as peças do quebra-cabeça da relevância desse tema e você abordou com muita propriedade tratando do impacto do uso dos antimicrobianos mas também os impactos no sistema de saúde por conta da resistência aos antimicrobianos a magnitude dessa resistência na morbid mortalidade tanto da população adulta como também o uso não adequado na pediatria e você extrapolou os muros dos hospitais você então abordou também a questão do uso dos antimicrobianos nos ambulatórios na atenção básica na assistência domiciliar e aprofundou nas estratégias para redução da resistência em especial programa de gerenciamento de antimicrobianos então acho que a gente conseguiu abordar isso de uma forma bastante abrangente com muita competência e bastante profundidade eu gostaria de voltar a um desenho que você mostrou onde é que isso tudo começa como é que a gente pode tratar a suscetibilidade dos micro-organismos em primeiro lugar prevenir infecção isso então eu gostaria de voltar a prevenção da infecção inclusive no plano de ação global da Organização Mundial de Saúde lá de 2016 é lá um dos objetivos estratégicos reduzir a incidência de infecção através de medidas de higiene e prevenção e aí especificamente o papel né nessa redução adoção de medidas de higiene prevenção de infecção ela é fundamental para limitar o desenvolvimento e disseminação de micro-organismos e destaca mais uma vez o papel da higiene das mãos a limpeza ambiental higienização limpeza não só de serviços de saúde mas também na comunidade segurança na utilização disponibilidade de agroalimentos e eu gostaria que você falasse um pouco de prevenção de infecção e não estamos falando de infecção relacionada a assistência à saúde estamos falando também da imunização né como é que está essa questão da cobertura né de vacinação porque uma série de doenças podem ser evitadas com a vacina e com isso o uso a necessidade de um antimicrobiano isso Lurdinha eu queria agradecer Lurdinha por ter conseguido atingir o objetivo essa apresentação e na realidade quando nós começamos a trabalhar resistência antimicrobiana e uso correto de antimicrobianos nós funcionamos dentro de uma caixinha né durante décadas e décadas nós trabalhamos com controle de infecção há algum tempo e nós sempre pensamos não nós temos que saber quando o antimicrobiano está sendo utilizado dentro do hospital qual é a dose etc tudo isso está perfeito mas vai além muros e vai além do uso da droga em si quando a gente fala em controlar resistência bacteriana quando nós falamos em reduzir a ocorrência de resistência bacteriana nós temos que pensar em todas as outras etapas então prevenir infecção eu acho que isso vem toda essa mudança de paradigma em relação a resistência bacteriana que foi sempre focada no uso correto de antimicrobianos lançamento de novas drogas e foram lançadas você vê que durante 50 anos inúmeras drogas foram lançadas no mercado e a cada nova droga que era lançada um novo mecanismo de resistência era identificado então nós ficamos nós perdemos essa guerra essa luta claro que nós perdemos as bactérias existem há bilhões e bilhões de anos e a questão da lei de Darwin a sobrevivência a luta pela sobrevivência então vamos ser mais inteligentes vamos atuar então acho que isso vem esse novo paradigma ele vem reforçar a ação a atuação do controle de infecção das comissões de controle de infecção numa visão multiprofissional e numa visão que vai além do muro do hospital então a prevenção de infecção é fundamental eu previno infecção não uso antimicrobiano não tenho consequentemente resistência bacteriana e como é que eu vou prevenir infecção gente vamos lá voltar às bases da prevenção de infecção então eu não vou dizer não vou continuar batendo na mesma tecla ah é tão difícil fazer alguém higienizar as mãos é tão complicado não existe estratégia multimodal da Organização Mundial da Saúde para a higienização das mãos a gente está com um problema sério de saúde pública que é a resistência bacteriana nós não vamos resolver apenas com o uso racional de antimicrobiano temos que prevenir infecção então temos que investir em implantar estratégia o plano de estratégia multimodal a ferramenta de estratégia multimodal de higiene das mãos temos que lutar para disponibilizar os produtos adequados no nosso ambiente não só no hospital na comunidade então nós temos que eu acredito que nós estamos numa grande fase de educação educação que deve começar nas escolas as crianças educação que deve partir das escolas para os outros ambientes os outros profissionais não só da área de saúde então você aprendeu na escola você leva para o trabalho você leva para as universidades de todos os grupos você leva para a comunidade o que é que significa uma microbiota o que é que significa você ser colonizado o que é que está acontecendo hoje no mundo em relação à resistência bacteriana o que é que você tem no solo o que é que você tem na água a gente passa pelo ambiente das unidades de saúde em relação a investir na sanitização teve uma época há muito tempo atrás em que o dogma era que o ambiente era fundamental para a ocorrência de infecção aí depois isso foi colocado abaixo não existe mais o ambiente não tem problema abole para o pé do centro cirúrgico e aí você parece que o ambiente ele não precisa ser higienizado então passamos por essa fase negra de se na realidade de se desprezar a questão da higiene ambiental e voltamos agora para essa fase que é o que nós não deveríamos ter saído nunca porque quando você avança em uma área não significa que você tem que retroceder em outro aspecto então a higienização ambiental então o controle da infecção hospitalar tem que reforçar as medidas de prevenção que vão desde medidas básicas com a higiene das mãos com a higienização ambiental e com os protocolos de prevenção de infecção então protocolos para os acessos vasculares periféricos e centrais protocolos para as sondagens vesicais protocolos para os procedimentos cirúrgicos todos procedimentos invasivos são fundamentais ter protocolo ter checklist avaliar monitorar cobrar dar feedback isso no âmbito hospitalar no âmbito da comunidade ter protocolos na assistência primária em relação ao diagnóstico dessas infecções e tratamento adequado eu tenho que ter protocolo na assistência primária como é que eu vou tratar uma infecção do trato urinário que chega ali no posto de saúde ou num SPA numa policlínica eu vou tratar uma infecção de pele partimólica é muito comum paciente diabético chega na policlínica como é que eu vou tratar ter ferramenta diagnóstica nesses pontos da assistência primária é fundamental então eu acredito que o programa é um programa que ele é um programa muito amplo tem que ser uma política de saúde nacional e que envolva também a agropecuária começar a fazer controle do uso de antimicrobianos também na agropecuária com certeza e abordando como um grande problema de saúde pública porque você precisa reduzir a infecção na comunidade não é apenas no ambiente dos serviços de saúde e lembrando que nos ambientes de serviço de saúde temos toda uma questão relacionada com a esterilização de material o reprocessamento de material lavanderias a situação de infraestrutura da nossa rede hospitalar passando por muita dificuldade portanto o problema não é pequeno ele é grande e precisa ser abordada dessa forma tão abrangente mesmo e continuando antes de mais nada gostaria então de também comunicar a todos que estão participando desse nosso webinar podem enviar perguntas que serão aqui discutidas nesse debate e ainda no plano de ação global sobre resistência aos antimicrobianos temos lá então uma estratégia um objetivo estratégico importante que é otimizar o uso de antimicrobianos na saúde humana e animal você já mencionou a questão do uso dos antimicrobianos na pecuária isso é um problema os resíduos de antimicrobianos nos alimentos existe a contaminação de solo existe a contaminação de água de lençol freático é um problema que não é apenas da saúde é um problema também dos órgãos de controle de meio ambiente de fiscalização de pecuária e de agricultura mas olhando um pouco essa otimização pelo lado da saúde conhecer o padrão de consumo é importante nós conhecemos o padrão de consumo de antimicrobianos no Brasil na realidade nós não temos esse indicador nacional Lurdinha e ele vai ele agora vai ser construído ele vem sendo construído a partir do momento em que a Anvisa publicou em dezembro de 2017 as orientações do plano nacional para o gerenciamento do uso de antimicrobianos e nesse plano um dos indicadores é o consumo de antimicrobianos porque isso vai estar balizando se nós estamos se nós conseguimos realmente usar racionalmente o antimicrobiano ou não e se isso está adequado com o perfil microbiológico da unidade para a qual aquele antimicrobiano está sendo utilizado então na realidade nacional nós não temos isso vai ser construído a partir de agora desse plano nacional em que uma das ferramentas da Anvisa nós temos na Comissão Nacional de Controle de Infecções de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde no plano nacional então nós temos um capítulo que é de resistência microbiana e nós temos nesse capítulo nós temos também o capítulo de Stewardship então esse novo protocolo ele vem alinhado com o plano nacional que vem alinhado também com a rede nacional de monitoramento e nisso aí os indicadores um dos indicadores que são exigidos a partir de agora então existe o Forme SUS é que a notificação eletrônica das infecções relacionadas à assistência à saúde e essas notificações elas obrigatoriamente neste ano nós já temos que informar o consumo de antimicrobianos das nossas unidades de terapia intensiva hospitalar então nós já estamos exigidos do ponto de vista de instituição quanto à introdução ao cálculo de DDD foi estipulado DDD nós sabemos que o estado de São Paulo ele já tem através da sua coordenação estadual dados consolidados de muitos anos então eles têm essa noção do seu consumo de antimicrobianos e agora nós vamos ter graças a essa diretriz de gerenciamento do uso de antimicrobianos nós vamos estar reportando os nossos dados das unidades hospitalares das unidades de terapia intensiva para o Forme SUS e nós vamos começar a ter esse dado nacional é porque esse estudo que você apresentou da Suécia é fantástico porque você realmente tem que conhecer o dado você tem que mensurar para saber quais são as melhores estratégias para abordar a questão sem conhecer o padrão de consumo fica difícil você estabelecer para onde eu quero caminhar mas de qualquer forma é usar quando necessário e usar quando necessário aquele antimicrobiano que seja indicado por isso a indicação precisa e não utilizar com a banalização do uso dos antimicrobianos como você falou na pediatria muitas doenças virais utilizando antibióticos mas isso aí é um trabalho para muitos anos e olha o que eu estou falando em relação nós vamos ter agora o dado nacional indicador nacional do consumo de antimicrobianos nas unidades hospitalares comunidade nós vamos ter ainda que fazer um outro trabalho um outro projeto a Anvisa vai ter que ir mais além com certeza para poder avaliar isso na comunidade vai usar na comunidade vai precisar das nossas universidades nossas instituições de pesquisa para fazer os estudos de consumo dos antimicrobianos no país antes de começar a responder perguntas dos que estão participando do nosso webinar então os objetivos do programa de stewardship que o Brasil nós temos então essa diretriz da Anvisa fantástica documento muito bem escrito muito bem elaborado temos aqui que parabenizar toda a comissão que apoiou esse trabalho da Anvisa mas também não é muito simples implantar essas diretrizes da Anvisa vamos precisar de apoio na qualificação dos profissionais de saúde para que essas estratégias sigam em frente mas de qualquer forma você fala então e você abordou muito bem que na promoção do uso adequado de antimicrobianos temos uma fase pré-prescrição uma fase pós-prescrição e que isso impacta com certeza numa questão cultural como é que se sente o profissional aquele que está prescrevendo porque a sua prescrição vai ser submetida a outros profissionais que irão validar essa mudança de cultura nessa relação entre médicos de especialidades distintas como você percebe isso no dia a dia lá no hospital das clínicas de Pernambuco como é que isso se dá é um desafio muito grande para todas as instituições de saúde públicas e privadas e assim tanto que é fundamental uma coisa uma etapa fundamental quando a gente observa a diretriz da Anvisa que foi construída em cima da diretriz norte-americana e da europeia que é uma abordagem assim multimodal também é que é importante que exista o envolvimento da alta gestão é o primeiro item quando você começa a organizar um programa desse stewardship tem que ter alguém da alta gestão envolvida tem que ser uma equipe multiprofissional então vai ter aqui vai ter o pessoal da CCH vai ter infectologista vai ter o farmacêutico e também é interessante que existam consultores que sejam das clínicas como eu falei na minha apresentação nas clínicas assim que tem mais preponderância dentro do hospital nem digo mais preponderância na verdade pacientes críticos e pacientes que são usuários maiores de uns antimicrobianos e para os quais uma população que é mais suscetível a resistência antimicrobiana e ao consumo maior então você tem um representante da unidade de terapia intensiva por exemplo você tem um representante da clínica cirúrgica você tem um representante você tem transplante na unidade de transplante um representante da clínica da nefrologia um representante da oncologia é fundamental nessa equipe porque eles vão começar a trabalhar e eles vão ser na realidade os disseminadores desse trabalho dessa equipe para poder tirar as barreiras do seu colega pré-escritor lá na ponta lá no HC como a gente já trabalha com essa auditoria há várias décadas primeiro o pioneiro foi o professor Edmundo Machado Ferraz foi meu professor e eu tive a honra de trabalhar com ele durante muitos e muitos anos então assim aprendi muito com o professor Edmundo e a auditoria de antimicrobianos com o aconselhamento já é uma coisa que já está enraizada no hospital então assim eu não posso dizer que a gente claro que você esbarra em algumas dificuldades mas assim nós todos antimicrobianos a cultura que existe no hospital de que quem maneja o antimicrobiano é o infectologista da CCH ela é tão já enraizada que eles já procuram muitas vezes antes de prescrever o próprio staff já pede para o seu médico residente em um hospital escola universitário que por favor procure a equipe da CCH para discutir qual é o melhor esquema quando chegam os resultados da cultura procure a equipe da CCH para discutir os escalonamentos então nós temos na realidade uma parceria muito grande porque eles respeitam o trabalho que nós fazemos e eu acho que é isso quando você vai começar um trabalho desse você precisa as pessoas que estão envolvidas precisam entender que é uma parceria o que se quer o objetivo é reduzir dano para o paciente e com isso a gente vai ter que estabelecer vão ter que colocar os egos os egos vão ter que ser colocados de lado e na realidade envolver a alta liderança e fazer uma equipe multidisciplinar como está nas diretrizes norte-americanas na diretriz europeia na nossa diretriz é fundamental e essa mudança da cultura a cultura da segurança do paciente o cuidado deve ser focado no paciente o interesse é dele e a qualidade do cuidado é fundamental temos que nos esforçar muito agora de qualquer forma é um desafio que precisa ser enfrentado com propriedade com técnica com conhecimento hoje a gente não vai além da ascensão centrada no paciente as coisas evoluem de uma forma e a gente tem que começar a adaptar a nossa cabeça para isso você tem a ascensão centrada no paciente em que você vai fazer o melhor plano diagnóstico terapêutico para aquele paciente e hoje já se começa a falar em experiência do paciente porque quando eu vou traçar um plano diagnóstico terapêutico com minha equipe a equipe assistencial eu estou vendo o diagnóstico tratamento para aquele paciente eu não estou vendo o percurso que aquele paciente fez na instituição quando a gente fala em experiência do paciente hoje é o que o paciente do momento que ele entrou no hospital até a auto hospitalar ele passou por inúmeras situações e ele teve interface com o número de serviços e a experiência que aquele paciente vai passar vai nos reportar em relação a como foi a questão da coleta do sangue deu resultado da hemocultura como foi a questão da farmácia como foi ele foi atendido pelo técnico pelo enfermeiro como ele foi atendido pelo médico porque ele compreendeu ou não compreendeu o seu diagnóstico qual era o papel o que ele estava fazendo ali como é que ele foi tratado o que aconteceu quando ele passou pelo exame de imagem pelo diagnóstico de imagem então tudo isso vai nos trazer eu acho que um diagnóstico situacional ainda mais amplo e nós vamos ter que ter atuação bem mais complexa mas eu acho que tudo isso caminha para o melhor da assistência eu acho que agora a gente vai começar a caminhar para a qualidade com certeza e o envolvimento de todos para oferecer um cuidado melhor temos aqui já então algumas perguntas uma perguntando sobre o uso ambulatorial na questão do uso ambulatorial de antimicrobionos como seria esse controle especial você falou aqui de protocolos de guias para a prescrição mais adequada e aqui o Marcos lemos chama atenção da automedicação e lembrando que muitas vezes médicos prescrevem antibióticos para o tratamento de infecções virais e a Sirley pergunta qual a metodologia que vocês utilizam para avaliar bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar em relação ao Marcos ele quer saber o controle de antimicrobianos na comunidade ambulatório na atenção básica então na realidade é um programa de stewardship como seria esse programa então a gente teria que adaptar Marcos na realidade a essa diretriz da Anvisa se você parar e olhar então você vai ver quais são as principais infecções que eu trato no âmbito da comunidade no âmbito do ambulatório é um ambulatório especializado não é um ambulatório especializado é um ambulatório geral então basicamente nós vamos ter que ter protocolos voltados para as melhores práticas e a melhor indicação de antimicrobiano com posologia com dose ajustada com para aquelas determinadas infecções que são mais comuns na comunidade se você tiver claro acesso a um laboratório de microbiologia nesse atendimento ambulatorial é perfeito porque aí você consegue numa população de pacientes em que você tratar você conseguir coletar esse exame de cultura e ter um perfil microbiológico se você não consegue constrói o guia baseado nas principais infecções comunitárias e baseado nos dados da literatura que são muito amplos isso é importante que vai padronizar que você seu colega todo mundo vai estar tratando daquela mesma forma de qualquer forma precisa também esses guias ter esse conhecimento maior para a região para o seu estado então precisamos avançar um pouco na vigilância epidemiológica disso tudo conhecer com mais profundidade isso é importante você identificar construir o perfil microbiológico comunitário nós não temos isso nós não temos precisamos ainda temos esse dever de casa mas aí se nós conseguimos começar a planejar um programa desse gerenciamento de antimicróbios no nível ambulatorial a gente já vai começar a compreender o que está acontecendo na comunidade coletar amostras de cultura quando você estiver no ambulatório quando você for começar um tratamento com uma pneumonia que o paciente ele tem escarro começar quando você vai coletar vai começar a infecção de pele em que você tem um abscesso fechado muitas vezes baixo drenar um abscesso você nem precisa usar antibiótico você drena um abscesso resolveu acabou mas muitas vezes o paciente chega no ambulatório com a infecção de sítio cirúrgico em que você precisa abordar e coletar material para a cultura tem que coletar material para a cultura então na realidade ter painéis virais isso é tão importante para o ambulatório então muitos pacientes chegam nos SPAs nas policlínicas com infecções de vias aéreas superiores e a maior parte recebe um antimicrobiano e se eu tenho um painel viral um teste rápido diagnóstico em que nós coletamos aquele fluido aquela secreção de nasofaringe e submetemos ao exame eu não vou precisar utilizar antimicrobiano então começar a desenhar protocolos e que envolvam diagnóstico laboratorial etiológico diagnóstico microbiológico na comunidade para o atendimento ambulatorial e protocolos que definam quais são os antimicrobianos de acordo com as infecções que são tratadas naquela comunidade e para isso tudo vamos precisar de uma política de educação permanente para os profissionais de saúde porque essa mudança é muito grande essa mudança de compreensão do problema a abordagem ao paciente desmistificar a necessidade do uso dos antimicrobianos quando eles não são necessários muitas vezes o receio do próprio profissional então precisamos investir muito não? muito muito então acho que toda essa a política internacional que vem aí toda uma ação da Organização Mundial de Saúde agora o Brasil tem um plano o Brasil tem um plano esse documento da Anvisa faz parte de um plano maior o Brasil apresentou o seu plano na OMS em relação como vai ser como o país vai tratar a questão da resistência aos antimicrobianos uma parte é essa mas temos outras partes e aí eu gostaria de falar tem outra pergunta sim temos a outra pergunta da Cirlei eu acredito que foi em relação a como faz o diagnóstico como faz o diagnóstico das infecções por bactérias multiresistentes isso não é isso? isso o diagnóstico laboratorial das MDRs não é? bom depende da ferramenta que você tem no laboratório então você pode fazer essa identificação por métodos que são métodos de bancada mesmo ou por métodos automatizados então nós temos por exemplo a nossa experiência e que nós temos o método de disco de difusão que é o de bancada ou métodos automatizados então alguns métodos automatizados eles estão utilizados em que painéis eles testam existem painéis para testagem quando são isolados bactérias gram-positivas painéis para bactérias gram-negativas e esses painéis eles vão te mostrar o fenótipo o resultado do antibiograma o fenótipo daquela bactéria será sensível resistente e inclusive esses métodos automatizados eles vão te dar o MIC que é a concentração inibitória mínima daquela droga para aquela bactéria então é fundamental que seja feito isso nesses painéis alguns painéis desses eles também já dizem se a bactéria ela é produtora de SBL ou não e para a definição em alguns testes por exemplo em relação a alguns antimicrobianos como a polimixina aí já tem que se lançar a mão de micro diluição a gente já sabe que método automatizado e difusão eles não são eles não são apropriados para se testar a suscetibilidade à polimixina e vai ser necessário sim a utilização de micro diluição e aí já é uma técnica um pouquinho que nem todo mundo dispõe mas já existem os kits de micro diluição que já se consegue fazer hoje em alguns laboratórios duas questões em relação ao laboratório aqui temos o laboratório é um grande desafio para a implantação desse programa e foi exatamente a Luciana fez uma pergunta em relação a medidas para avaliar a sensibilidade à polimixina B qual seria essa metodologia já respondeu você já respondeu e o Marcos faz um comentário sobre laboratórios de microbiologia a incorporação tecnológica nos hospitais do SUS e aí eu volto a uma questão em relação ao programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos duas questões são importantíssimas e essenciais primeira ter um laboratório de microbiologia certificado para as boas práticas de laboratório que tem automação agilidade em fornecer resultados de culturas antimicrobianos com rapidez sabemos que no programa brasileiro tem ali uma previsão de investimento na rede de laboratórios e eu gostaria que você comentasse isso mas também precisamos ter medicamentos antimicrobianos de qualidade com bioequivalência biodisponibilidade com comprovação de sua eficácia e produzidos por indústrias farmacêuticas com certificados de boas práticas de fabricação e controle que utilizou insumos farmacêuticos também produzidos igualmente por indústrias farmoquímicas certificadas sem esses dois como poderíamos funcionar e eu gostaria que você abordasse os dois temas tanto os laboratórios de microbiologia como a qualidade dos antimicrobianos são pontos fundamentais nesse programa já que nós temos que atuar de uma forma bastante abrangente num plano global esse plano nosso nacional então lembrando que existe uma rede nacional de monitoramento de resistência microbiana então essa rede ela já é alimentada há bastante tempo então nós temos hoje um perfil microbiológico das infecções primárias da corrente sanguínea nacionalmente nas unidades de terapia intensiva adulto pediátrica e da neonatologia mas nós precisamos sim que existe um investimento em relação a tecnologia nos nossos laboratórios primeiro como você falou Lurdinha ter laboratório próprio isso é fundamental porque é um transtorno quando você não tem para você garantir a viabilidade dessas amostras o acondicionamento o transporte correto e o tempo que se leva em relação a esse retorno de resultado então muito se perde quando se tem um laboratório que é fora do hospital da unidade de saúde segundo em relação a investimento eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar com farmacoeconomia é uma coisa que nós não estamos acostumados mas avaliar custos sabe porque se nós provamos que o custo de você tem uma infecção mal diagnosticada em que você começa um antimicrobiano empírico e você faz 14 dias daquele antimicrobiano e o paciente agrava e ele é submetido a mais procedimento invasivo ele vai para a unidade de terapia intensiva e você vai fazer um segundo esquema um terceiro esquema esse paciente vai para o hemodiase porque ele faz insuficiência renal porque ele faz uma combinação de polimixina com a minoglicose etc então se nós conseguimos começar a trabalhar custos nós vamos provar que a aquisição por exemplo de um sistema automatizado ou de um mal de torfe uma espectrometria de massa voltada para alguns casos para alguns pacientes não vai instituir para fazer toda e qualquer espécime biológico no hospital então isso nós temos que trabalhar isso para convencer os nossos gestores quer sejam privados ou do setor público de que vale a pena investir sim em ferramenta tecnológica para diagnóstico precoce com certeza em relação a qualidade dos nossos antimicrobianos na realidade o que eu o que eu vislumbro é que tem que existir precisam ser lançados em mãos ferramentas de controle de avaliação muito rigorosas em relação a isso eu acredito que nós temos ainda um grande ato em relação ao que é produzido ao que é oferecido o controle real que existe em relação a esses antimicrobianos em que vários testes e vários certificados eles precisariam ser realmente validados apresentados e questionados na realidade a partir do nível central para que esses antimicrobianos eles estejam realmente circulando o que é que nós fazemos localmente eu vou dizer experiência prática por exemplo nós somos um hospital público em que nós temos antimicrobianos padronizados e que nós utilizamos antimicrobianos que não são antimicrobianos só de laboratório de referência então aconteceu isso então tem um antibiograma que me mostra o patógeno e me mostra exatamente o seu perfil de sensibilidade de suscetibilidade e eu utilizo o antimicrobiano de acordo com aquele perfil de suscetibilidade e o paciente não responde nós investigamos foco investigamos uma série de outros fatores afastamos tudo e ele continua sem responder então nós solicitamos a compra do antimicrobiano de referência e o paciente responde então eu notifico isso para a farmácia notifico para o hospital notifico para a procuradoria porque nós somos uma universidade pública federal e com isso nós tentamos barrar a aquisição daquele antimicrobiano que foi fornecido por aquela indústria por aquela por aquela empresa etc então é um trabalho ainda muito incipiente é um trabalho precisamos na realidade de uma política maior e de um controle dos antimicrobianos que são comercializados esse controle pós comercialização dos antimicrobianos eu acho que também tem que entrar nesse plano de controle de resistência antimicrobiana ele até faz parte faz parte do programa da Anvisa inclusive de monitoramento da qualidade desses produtos já estamos caminhando para o fim do nosso webinar e aqui nós temos duas perguntas muito interessantes primeiro a Aline ela pergunta se você pode falar um pouco sobre o uso de fitoterápicos como alternativa aos antimicrobianos e o Jorge de Oliveira também fala da ação antimicrobiana de compostos vegetais para diversas espécies de bactérias inclusive bactérias MDR se você tem notícia de estudos para esse tipo de opção terapêutica infelizmente eu queria muito poder responder mas eu desconheço eu não tenho como eu desconheço realmente a utilização de fitoterápicos para tratamento dessas infecções bacterianas e principalmente as infecções bacterianas por drogas multiresistentes nós vemos que normalmente acontecem pacientes que são pacientes criticamente enfermos são pacientes que fazem infecções graves a gente viu que tem maior mortalidade então nós não temos nenhum respaldo de evidência na literatura em relação a esse grupo de estratégias estamos já caminhando para encerrar eu gostaria você gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrar eu só queria agradecer mais uma vez o convite agradecer essa oportunidade da discussão e da apresentação do tema e gostaria de deixar realmente ressaltar o papel que a comissão nacional de controle de infecção e prevenção de infecções da Anvisa vem fazendo em relação a colocar em prática as diretrizes do programa nacional construir o programa de stewardship está em consonância com o programa de monitoramento de resistência microbiana e que os esforços eles são grandes mas nós precisamos caminhar muito para conseguirmos realmente que esse plano global funcione aqui no Brasil e que nós consigamos realmente controle da resistência antimicrobiana é muito maior mas eu acho que nós estamos avançando e o que eu vejo é que a diretriz nacional a equipe da Anvisa ela vem caminhando na direção certa e eu queria parabenizar também gostaria de parabenizar antes de mais nada a sua participação agradecer muito a sua vinda aqui está participando nessa tarde agradável discutindo um tema tão importante num momento tão conturbado mas você veio aqui de Pernambuco até o Rio de Janeiro passando aqui essa tarde conosco e com muita competência abordando esse tema e claro parabenizar todo o trabalho da Anvisa é importantíssimo eu queria parabenizar a equipe aqui do ProQuales muito obrigada perfeito a toda a equipe a equipe que está nos bastidores a equipe você Lurdinha queria agradecer a oportunidade e dizer que assim é fundamental porque nós com isso vocês conseguem a equipe do ProQuales está de parabéns porque está abordando um tema que é extremamente relevante e levando isso para todo o Brasil para todo mundo que quer discutir que quer ver que quer conhecer um pouquinho sobre isso obrigada obrigado a você Cláudia mais uma vez e obrigado a todos vocês que participaram desse webinar estamos então encerrando o nosso evento obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto